Atende número 3, processo número 48500-6228-203-21 Resultado do reajuste tarifário de 2014 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resenha de Séries Diretor André Pepitone Começo no parágrafo 7, senhores diretores Em 25 de fevereiro de 2014 foi publicada a resolução homologatória 1686 de 2014 Que estabeleceu o reajuste tarifário de 2013 da Séries Cujo reajuste tarifário foi de menos 8,74 Em 10 de março, considerando a publicação do decreto 8.203 A Ampla solicitou que a data de sua terceira revisão tarifária periódica Fosse postergada Isso foi feito e ontem foi julgado o processo tarifário da Ampla Que é supridora dessa cooperativa Séries Então, diante do pleito da Ampla Teve como impacto a necessidade de se prorrogar as tarifas Que vinham sendo praticadas nas Séries Com o julgamento ontem do processo da Ampla Hoje nós temos possibilidade de julgar o processo da Séries Então, tendo em vista a homologação do resultado do reajuste tarifário de 2013 da Ampla A Superintendência de Regulação Econômica Perdão, tendo em vista a homologação do resultado do reajuste tarifário da Séries de 2013 E considerando também o julgamento das tarifas da Ampla A SRE elaborou a nota técnica 111-2014 De ontem, 7 de abril Porque foi ontem que se conheceu a tarifa de suprimento da Ampla Que apresenta os detalhes da proposta de reajuste tarifário anual de 2014 Para essa permissionária ou relatória Procuradoria Trato-se aqui de reajuste tarifário de cooperativa Inclusive são os itens 3, 4 e 5 A procuradoria já se manifesta em todos eles O fundamento jurídico está no artigo 29, 5º da Lei 8987 E a competência da ANEL no artigo 3º, inciso 18 da Lei 9427 A previsão também do reajuste tarifário Está na cláusula sétima dos contratos de permissão A procuradoria examinou as minutos de resolução homologatória Sob aspectos de legalidade E entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria O reajuste tarifário anual médio das Séries Aplicado sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária periódica É de 10,30% Dos quais 21,06 corresponde ao cálculo econômico E menos 10,76 refere aos componentes financeiros Considerando como referência as tarifas vigentes homologadas No processo de revisão extraordinário O resultado de reajuste anual de 10,30 Resulta em efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,57% A diferença entre o reajuste médio calculado de 10,30 E o efeito médio percebido pelos consumidores de 13,57% Deve-se ao recálculo do resultado da revisão tarifária periódica Para considerar o resultado definitivo desta em 2012 E o reajuste tarifário de 2013 E a tabela 1 apresenta o efeito tarifário médio Então nós temos aqui o efeito tarifário médio geral de 13,57% Ressalta-se que apesar do elevado percentual de reajuste resultante do atual processo tarifário Que considerou como base de cálculo as tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária Que foi realizada em julho de 2013 No caso das distribuidoras foi em janeiro de 2013 Isso foi repercutivo nas permissionárias em julho de 2013 Verificou-se então, senhores diretores, em médio Significativa redução tarifária em relação às tarifas então vigentes E o gráfico mostra isso Então nós temos 2011, 2012, 2013 Revisão extraordinária em 13 e março de 14 Então nós vimos no caso a Ceres, é a linha azul do gráfico Vinha num patamar aí de 530 reais de tarifa B1 residencial E agora com o resultado desse processo Já após aplicado o processo tarifário Ela fica abaixo dos 400 reais E por se ter região, área de concessão, circunvizinha a da Ampla Também fiz um comparativo com a da Ampla E a tarifa da Ceres ainda é inferior à tarifa da concessionária Ampla Sobre os fatores considerados no reajuste Nós temos a tabela 2 que mostra os principais eventos Cargos setoriais 0,80% Ontem nós julgamos a CDE E a CDE, a nova cota de CDE E essa nova cota vai repercutir em cada processo tarifário De cada uma das distribuidores e permissionárias De uma maneira E no caso das Ceres A cota da CDE está representando 0,57% da tarifa Nós temos a energia comprada Que seria o suprimento da Ampla de 0,31% Transporte da energia Que é o que foi significativo A gente vai explicar aqui no voto De 17,73% Então a parcela A variou 18,83% E a parcela B, 2,20% O que conduz a um reajuste tarifário Sem considerar financeiro De 21,06% Aí com a retirada de financeiro De 10,76% Desse processo tarifário E o efeito da revisão e do reajuste Considerando 3,27% É o que conduz ao efeito médio A ser percebido pelos consumidores De 13,57% Então chama a atenção Que o cálculo da receita anual Da Ceres De 5 milhões de reais Aproximadamente Obtido Considerando as tarifas econômicas Da revisão tarifária extraordinária Foi acrescido o valor De 127 mil reais Para considerar o resultado Da revisão tarifária periódica E do IRT de 2014 No cálculo do R0 Resultando em 5,137 reais Aproximadamente A revisão tarifária periódica da Ceres Deveria ter sido realizada em março de 12 E o IRT em 2013 Março de 2013 Entretanto Foi necessário postergar A realização Tanto da revisão Quanto do reajuste Tendo em vista Que a metodologia de revisão Somente foi aprovada em março de 13 O reajuste econômico Portanto Corresponde à diferença Entre a receita econômica Verificada no período de referência E aquela que deveria ter sido Recebida Considerando o efeito Da revisão definitiva Do reajuste de 2013 O impacto desta alteração Também se reflete nos componentes financeiros O que diz respeito A parcela A Nós temos que A variação do transporte de energia Correspondeu a 17,73% Na composição do IRT E tal efeito decorre Senhores diretores Da mudança de metodologia De cálculo De desconto Que as cooperativas De distribuição de energia elétrica Têm direito Metodologia S Estabelecida no PRORET Destaca-se que No tocante à demanda Também foram estabelecidas Novas tarifas De ponto e fora de ponto Sendo que Até o presente momento O processo tarifário Tal custo Foi precificado Por tarifa única Conforme estabelecido No PRORET O desconto aplicado Sobre a TURCH Em favor das permissionárias Deve ser determinado Sem ater-se Mais aos patamares Estabelecidos No momento Da regularização Da permissionária Este mesmo Submódulo Estabelece que Para as permissionárias Com atraso Na realização Da revisão tarifária O cálculo Do referido Desconto Seria realizado No processo de reajuste Tarifário Não atrasado Como é o caso Das séries Então o desconto É definido A partir da aplicação Das tarifas Da principal concessionária Supridora No caso a AMPA Ao mercado da permissionária Permitindo a apuração De uma Permitindo a apuração De receita De referência De comparação A despesa Com transporte De energia Da permissionária Receberá até 70% de desconto De forma que A receita Requerida Da permissionária Vai convergir Para o patamar Equivalente A 110% A receita De referência Da comparação E a aplicação De tal metodologia Para as séries Resultou Em desconto Sobre a Tust A ser paga Em favor Da supridora Ampla De 48,23% Como o percentual De desconto Calculado É inferior Ao que se tinha Nas tarifas De suprimentos Estabelecidas No momento Da regularização Da permissionária O resultado É aumento Do custo De transporte Da energia Razão Pela qual A variação Dos custos De transporte Impactaram Significativamente O reajuste No caso Específico Das séries A aplicação Do desconto Resultou Em receita Econômica Que corresponde A 110% Da receita De referência Da supridora Por consequente As tarifas Da permissionária São em média Similares Da supridora Como exemplo A tarifa residencial B1 Das séries E da AMPA São respectivamente A da Das séries 409 E da AMPA 371 No que tange A tarifa De energia Em conformidade Com a resolução Normativa 206 De 2005 Submódulo 8.1 Do PRORETE A valoração Do custo De energia Ocorreu A partir Da tarifa De suprimento No processo Tarifário Da AMPA De 2014 E no que diz respeito A parcela B Não tem maiores destaques Aplicou-se a regra E ao considerar A parcela B Da série Tem participação expressiva Na receita Da permissionária O incremento Desse custo Responde Por 2,2% O total Dos 21,06% Que compõem O índice Reajuste Tarifário Econômico E sobre Os componentes Financeiros Nós temos Que Esses vão ser Recuperados No próximo Período Tarifário Destaca-se Que o ajuste Relativo A postergação Da revisão Tarifária Que deveria ter sido Ocorrido Em 2012 A SRE Calculou O ajuste Financeiro Referente Ao atraso Na realização Do processo De revisão Tarifária E de reajuste Conforme estabelecido Na resolução 554 Que disciplinou Esse cálculo E o valor E o valor Atual Da diferença Da receita Em questão Foi devidamente Apurado E atualizado Mensalmente Pelo IPCA Até fevereiro De 2014 Fazendo 2.791.799 reais Negativos Para manter a estabilidade A SERES Encaminhou proposta De reajuste Tarifário De 0,62% A ser aplicado As suas tarifas A principal Diferença Sobre o proposto Pelo SRE Se deve A consideração Dos custos De encargos E de transporte Com relação A encarga Permissionária Afirmou Que não Teve Como estimá-los Porque nem Todos haviam Sido aprovados Na época Do envio Do pleito E já No caso Dos custos De transporte Não se considerou O cálculo Do desconto Conforme Estabelece O PRORET Seriam os principais Pontos O gráfico Na sequência 2 e 3 Apresenta A composição Da receita Permissionária Aqui só destaca Que o custo Da distribuição 73,9% Da transmissão 15 O custo Da energia 5,5% E temos A subvenção Da CDE O desconto Tarifário Que é Aquela questão Da Do rateio Dos descontos Tarifários Com todos Os consumidores Não concentrar No mercado Aqui no caso Da Permissionária E assim O valor Mensal A ser Repassado Pela Eletrobras A séries É de R$ 28.928,32 Então com o apoio Nessa fundamentação E no disposto No processo 48.500 006228 2003 Dito 21 Voto Pela emissão De resolução Homologatória Com a minuta Anexa Afim de homologar O reajuste Tarifário anual De 10,30% A ser aplicado As tarifas Das séries A partir de 22 de março Que representa Efeito médio Para o consumidor De 13,57 Fixar as tarifas De suplemento Com a ampla Fixar o valor Das cotas De CDE Proinfa E homologar O valor Mensal De recursos A CDE Se é passar Para a Eletrobras A séries É o voto Em discussão André Eu só queria Fazer uma colocação Nesse gráfico Seu De Composição Da receita Com tributos Lá não cobre ICMS É interessante Zero ICMS Eu achei O primeiro Que eu vi Que não tem ICMS Mas é Já cobrado Na supridora Não Então tem alguma coisa É É Essa é a única No Rio de Janeiro Acredito É a única No Rio de Janeiro E lá A tributação Deve ser diferente Porque Já é o segundo 2013 Também foi a mesma coisa Então você está dizendo Que de fato Tem a isenção Do ICMS No caso Dos consumidores Dessa cooperativa É isso? Ótimo Ótimo Se é isso Melhor que fosse Que estendesse Para os demais Consumidores É verdade É verdade Ok Então Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Procamo que a diretoria Decidiu por homologar O reajuste tarifário Anual Em 10,30% A ser aplicada As tarifas Da cooperativa De eletrificação Rural De resende Séries A partir de 22 De março De 2014 Esse aumento Representa Um efeito A ser percebido Pelos consumidores De 13,57% Também Por fixar As tarifas De suprimento Da supridora Ampla Para as cooperativa Fixar o valor De valor das cotas Anuais